Essa é a música preferida do seu vizinho Quer ele, quer ou não, é o Tarton, né? Já me pedi um black lançado e o papo Depois que tá na onda, vai rolar um bola Ai como eu amo essa puta, que maluca Chapada e lá na onda, ela chupa e não machuca Chapada e lá na onda, ela chupa e não machuca Chapada e lá na onda Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau Gosta é que é malandra chupando a tropa do mal Gosta é que é malandra chupando a tropa do mal Bota o papagão buquete no sol lendo birimba Bota o papagão buquete no sol lendo birimba Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau DJ Paul e de novo, DJ Paul e de novo Aí cê gosta, já me pedi um black lançado e o papo Depois que tá na onda, vai rolar um bola Ai como eu amo essa puta, que maluca Chapada e lá na boca Chapada e lá na onda, ela chupa e não machuca Chapada e lá na onda, ela chupa e não machuca Chapada e lá na roda Gosta é que é malandra chupando a tropa do mal Gosta é que é malandra chupando a tropa do mal Bota o papagão buquete no sol lendo birimba Bota o papagão buquete no sol lendo birimba Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau Ai piranha surreal, usa lança e chupa pau DJ Paul e de novo, DJ Paul e de novo Aí cê gosta, né?